Olá, boa noite. Câmara de Vereadores cedia a reunião da Associação dos Municípios do Planalto. A Ampla é composta por 21 municípios, são mais de 400 mil habitantes nesses 21 municípios. E de forma mensal a gente se reúne para tratar sobre assuntos de extrema relevância nos nossos municípios. Evandro Meirelles entrega Certificado de Honra ao Mérito a Israel da Silva Freitas. Campeão do Braço de Ouro da 34ª FECARS, Festa Campeira do Rio Grande do Sul, que aconteceu aí no mês de março na cidade de Esteio. Ele foi o campeão na categoria Laço Braço de Ouro na Festa Campeira do Rio Grande do Sul. Um título que eu vinha há muitos anos batalhando para que se conquistasse. Graças a Deus ele me abençoou e me permitiu que nesse ano de 2024 eu pudesse ser o braço de ouro do estado do Rio Grande. A Câmara de Vereadores sediou na última sexta-feira uma Assembleia da Associação dos Municípios do Planalto, a Ampla. Os 21 prefeitos que compõem a entidade se reúnem mensalmente para tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento regional. A Ampla é composta por 21 municípios, são mais de 400 mil habitantes nesses 21 municípios. E de forma mensal a gente se reúne para tratar sobre assuntos de extrema relevância nos nossos municípios. E também para que os nossos municípios possam trazer para os demais sucessos em seus municípios e a gente possa replicar lá nos nossos municípios questões que deram certo. Ou também para que a gente possa tirar dúvidas e tratar sobre assuntos, como eu falei, de extrema relevância para os nossos municípios e para toda a região. Entre os temas abordados na Assembleia realizada na Câmara de Vereadores, estava o programa Geração de Receita para as Prefeituras, o potencial das startups para a gestão pública e ainda orientações sobre o período eleitoral. Nós vamos tratar sobre busca de novos recursos, também sobre iniciativas para os nossos municípios que vão atender a parte de tecnologia. E também vamos falar sobre um pouco, sobre essa questão do período eleitoral que nós vamos viver agora aqui uns dias. sobre as ações que os prefeitos podem ou não podem fazer em seus municípios, é sempre importante para que a gente possa fazer as coisas da melhor forma possível lá nos nossos municípios. Ele também destacou outros debates realizados, como a concessão de rodovias da região e os convênios de municípios para o combate do câncer infanto-juvenil. Essa ação de combate ao câncer que o Saúl vem levando à frente, ele esteve já no Maranhão da Ampla, lá no município de Gentil, e todos os municípios ficaram de agora fazer leis municipais para que incentivem o pagamento de exames e assim possam melhorar o tratamento das nossas crianças, de toda a nossa região. E sobre a questão das concessões, venho falando com o presidente dessa casa e também com os demais prefeitos, o que a gente entende é que é inevitável que aconteça as concessões, mas nós vamos trabalhar e lutar para que a gente possa melhorar as condições de toda a nossa região, para que a gente também possa ganhar com a concessão, já que ela é inevitável que a gente possa trazer também muito progresso com essa concessão. E eu dou um exemplo lá do meu município, com divisa com o município de Casca, São Domínio do Sul, cruza a RS-129, e ali nós temos uma ponte de mão única, onde acontecem acidentes semanalmente, e que vai ter a concessão da 129, porém não vai ter a duplicação da ponte. Então, o que nós vamos buscar? E claro que vamos buscar a solução de vários problemas de toda a região com a concessão. Bom, já que é inevitável que aconteça a concessão, então que a concessão aconteça, mas que dupliquem a nossa ponte, que dupliquem as nossas rodovias, que façam melhorias, que vão atender e que vão beneficiar a toda a região. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Saúl Spinelli, falou da importância do grupo e das suas discussões. Quero parabenizar o prefeito Fernando Perim, prefeito de São Domingos do Sul, e todos os prefeitos da região do Planalto, que fazem, integram a ampla, em nome também do nosso prefeito Demaral Iura Curtes, que em viagem não pôde estar presente, mas quero dizer que é um grande articulador desta união. Então, debater as questões regionais que interessam todos os municípios e também Passo Fundo é uma obrigação de qualquer político que consiga enxergar efetivamente o desenvolvimento econômico e social da ótica regional. Vou dar um exemplo. Passo Fundo é o segundo PIB do estado do Rio Grande do Sul. Já passou Caxias, mas não passou somente pela nossa economia de Passo Fundo. Ele é o segundo PIB regional. Ele conta com uma região de 2 milhões de habitantes, que envolve vários municípios, que utilizam, por exemplo, a nossa rede de educação, que utilizam a nossa rede de saúde, mas também contratando, sendo atendido por médicos, fazendo exames aqui, pagando, usando a nossa rede hoteleira, usando o nosso comércio. Só para você ter uma ideia, 64% do ICM arrecadado pelo município de Passo Fundo é do comércio. O comércio tem essa pungência e essa importância para a nossa economia de Passo Fundo por conta que conta também com a região. É só você olhar a quantidade de pessoas que visitam os nossos shoppings, as nossas lojas, os nossos restaurantes. Efetivamente, quem impulsiona toda a nossa economia é o nosso povo maravilhoso e extraordinário de Passo Fundo, mas é também a região. Então, nós discutimos aqui, por exemplo, a questão da concessão da 324 e da 129, que envolve Casca, São Domingos, Vanini, Guaporé, Marau. Toda essa região é uma discussão que nos interessa, porque nós temos que fazer com que esta concessão seja do interesse da população, no sentido de duplicar a estrada de Marau, mas também fazer outras obras, como acostamento, terceiras faixas. E estamos contando com o ex-deputado Matheus Vesp nessa discussão, estamos contando com o Fernando Perim, presidente da Ampla, com os prefeitos da região, com o prefeito de Marau e Ura Kurtz, com a prefeitura de Passo Fundo também estamos contando, mas nós temos que dar as mãos e fazer esta discussão objetiva para que todos nós possamos ver estas obras prontas e a região crescendo. Casca crescendo, Marau, São Domingos, Vanini, Vila Maria, toda essa região. Por quê? Porque aí, sim, Passo Fundo cresce, a região cresce, a economia cresce e a gente pode também fazer um desenvolvimento social. Porque não existe crescimento econômico que se justifique se não houver o crescimento social. É par e passo, os dois. Nós temos que investir na questão da economia para que se tenha investimento no social e a diminuição das desigualdades. Então, receber aqui os prefeitos, discutir aqui as questões regionais, para mim é um compromisso que efetiva o crescimento regional e com isso consolida Passo Fundo como o principal polo de desenvolvimento econômico do interior do Estado, junto com todos esses municípios. E a notícia maravilhosa que é que já somos o segundo PIB do Estado do Rio Grande do Sul por toda a força dessa região. E o caminho é esse, a receita é esse, é a coletividade, é o trabalho coletivo. E depois do intervalo, vamos ver como foi a homenagem do vereador Evandro Meirelles para a Israel da Silva Freitas. Ele foi o primeiro lugar na categoria Laço Braço de Ouro da FECARS. Oi, eu sou a Fábio e quero contar uma linda história para você. Uma história de amor. Tudo começou com esse homem aí, vestido de branco. A gente chama ele de Seu Milton. Sabe no que ele acredita? Que o amor transforma o mundo. E foi por causa do amor que esse lugar foi fundado em 2011. A ONG Amor é uma entidade filantrópica. Aqui são desenvolvidas atividades de assistência social para promover o aprendizado, o bem-estar e a qualidade de vida de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. A ONG Amor trabalha para transformar o mundo num lugar melhor para viver. Hoje as pessoas reclamam muito dos problemas, mas o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Se cada um fizer um pouco, a gente pode transformar essa sociedade. São vários projetos com atividades pedagógicas, recreativas, esportivas, culturais, estimulando sempre a integração, o respeito e a solidariedade. Para que desde cedo as crianças e os adolescentes possam conquistar uma base sólida. A entidade realiza eventos beneficentes em conjunto com as empresas locais, porque é preciso arrecadar fundos para a continuidade dos projetos. O amor transforma. E com a união de todos, é possível construir uma realidade melhor. Incrível, né? Todo mundo junto, todo mundo envolvido pelo amor. Seja um parceiro, um voluntário, um doador. A ONG Amor precisa de você. Eu disse que era uma linda história. ONG Amor, trabalhando para transformar o mundo pelo amor. O Jornal da Câmara está de volta para mostrar que no espaço destinado a homenagens de honra ao mérito da última semana, o vereador Evandro Meirelles fez a entrega do certificado a Israel da Silva Freitas. Primeiro lugar na categoria Laço Braço de Ouro da Festa Campeira do Rio Grande do Sul. Evandro Meirelles salientou a importância de um passo fundense ser protagonista de um evento importante no tradicionalismo gaúcho. Hoje prestemos uma honraria a Israel de Freitas, campeão do Braço de Ouro da 34ª FECARS. Festa Campeira do Rio Grande do Sul, que aconteceu aí no mês de março na cidade de Esteio, onde a delegação da sétima região esteve lá com seus integrantes. E através dele ter vencido com o irmão dele, o Laço Irmãos, e daí ele se classificou para essa modalidade de Braço de Ouro, que o Braço de Ouro é todos os campeões de todas as modalidades. E daí ele disputou com os campeões, onde deu quase 40 voltas de laço e se consagrando campeão. Um título inédito, de relevância, né? E então hoje o Israel de Freitas é o atual Braço de Ouro do Rio Grande do Sul. E para nós aqui no parlamento foi uma satisfação imensa fazer essa homenagem e um reconhecimento pelo empenho, esforço dele, a dedicação neste evento e como em outros rodeios também, como relacionei na tribuna, né? Que ele já foi campeão aqui em vários rodeios, como o Rodeio da Vacaria, Rodeio em Santa Catarina, Paraná, né? Tem um currículo invejável aí nos rodeios, sempre representando bem a nossa cidade e trazendo títulos aqui para Passo Fundo e representando também bem a entidade dele, né? Que é o CTG Moacir da Matafortes, através do pequeno lançador Sebastião Luiz de Ávila. E aqui dizer para as pessoas que para nós é uma satisfação imensa no parlamento defender a tradição gaúcha, né? Poder promover políticas públicas também para que se preserve e que se perpetue a nossa tradição gaúcha, os nossos rodeios, os nossos vandangos, rodeios artísticos, né? Então, está aí mais um fato e isso é uma coisa muito bonita, né? Que cada vez que sai um laçador na boca do Brett, que vem a de Passo Fundo, vem da terra do Teixeirinha, né? Como o Teixeirinha foi na música, nós temos aqui o nosso laçador como é o exemplo de Israel de Freitas, que representa muito bem a nossa cidade de Passo Fundo. Israel destacou que por muito tempo buscava conquistar o título do laço Braço de Ouro. Fico muito contente, é uma honra muito grande eu que levo o nome da nossa cidade de Passo Fundo pelos rodeios aí afora. Só tenho a agradecer ao vereador Evandro Meirelles, à Câmara de Vereadores de Passo Fundo por essa homenagem, um título que eu vinha há muitos anos batalhando para que se conquistasse. Graças a Deus ele me abençoou e me permitiu que nesse ano de 2024 eu pudesse ser o Braço de Ouro do Estado do Rio Grande. Só tenho a agradecer a Deus, a minha família que sempre me apoia e sempre que pode estar junto comigo a cada conquista. E mais uma vez obrigado ao Evandro Meirelles, obrigado à Sétima Região por confiar em mim e à Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Fico muito contente em ser reconhecido por essa cidade que eu tanto carrego junto comigo com muita honra e muito respeito. Eu acredito que hoje com 27 anos, acho que 26 eu já atuo dentro de hoje. Isso é um esporte, já temos bastantes profissionais no laço cumprido e eu a vida inteira sempre fui incentivado a gostar do tradicionalismo, a gostar da cultura gaúcha. E o laço é uma delas, acredito que desde que pude me conhecer por gente, sempre lacei, sempre amei o esporte. E acredito que seja isso, a vida toda lidando no tradicionalismo, montando a cavalo, participando de rodeios e levando o nome de Passo Fundo, da Sétima e do Sebastião Luiz de Ávila, que é a minha entidade, a qual eu há 17 anos já faço parte dela. E hoje é dia de Câmara Saúde na programação da TV Câmara. O assunto desta noite é o câncer coloretal. Assista um trecho da entrevista comandada por Paula Petrini. Muitas pessoas, elas não se sentem à vontade em falar a respeito dos sintomas, de mencionar algo referente ao tratamento. O que a gente pode falar para essas pessoas logo no início do programa? É, eu acho que por que debater esse assunto? Simplesmente porque a segunda causa de câncer, tanto no homem quanto na mulher, é o de intestino. Então, é um câncer bastante frequente e, recentemente, nos últimos anos, tem aumentado a incidência de câncer, principalmente em pessoas mais jovens. Então, é uma doença que realmente tem aumentado muito a incidência. Antes, isso era mais... predominava na população mais idosa, então? É. Anteriormente? Isso, já vem... bem antigamente é mais do idoso, mas nos últimos anos, 10, 20 anos, tem aumentado e tem visto na prática, nossa, que realmente a incidência de câncer tem surgido em cada vez pacientes mais jovens. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. Jornal da Câmara de hoje. Jornal da Câmara de hoje.